Nathanael empurrou para a Robson, o líder de fundo cruzou, na boca legou, Bianchi de cabeça! Torcedor, solte um grito! Gol! É, é do Verdão, é do Verdão, é do Verdão, é do Coritiba! De novo, na ponta direita, Nathanael trabalha com o Robson na ponta, ele cruza, sobe no miolo da zaga da equipe do Internacional, mais alto que todo mundo, ele que não estava bem no jogo, no alto, Matheus Bianchi, subiu, testou, matou, Rogê, a bola entrou, está lá dentro do gol, jogado os 49 minutos do primeiro tempo, está na frente de novo o time do Verdão, Matheus Bianchi é o nome dele! 17 é o número da camisa dele! Matheus Bianchi, põe vantagem para o Verdão, Coritiba 2, Inter 1, o relato é meu, gol do Bianchi, dá o detalhe aí, Nico! É, eu tinha até sugerido que o Bianchi, por ter cartão amarelo e não estar jogando bem, poderia ser substituído no intervalo, mas deu tempo antes para que ele aproveitasse uma das suas especialidades. Com a camisa do Coritiba, ainda não tinha aparecido, mas a gente já viu o Bianchi marcando gols de cabeça pelo Londrina, pelo Maringá e agora o jogador do Coritiba aproveitou o cruzamento que veio da direita em uma jogadaça do Nathanael com o Robson, cruzamento no segundo andar, o Bianchi subiu de cabeça, mandou no canto esquerdo para colocar o Coritiba na frente, poxa que já tomou uma bola na trave aqui enquanto eu estou falando. É verdade, o cruzamento na área, a bola batida na trave.